Oi, minhas purpurinas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje, então, já começando aqui com a proposta na Renner, pra gente poder passar e arrasar no nosso ano novo. Coloquei essa camisa, gente, que tem esses pássaros, que eu esqueci o nome desse pássaro, me perdoem, mas eu esqueci. Eu provei ela no tamanho M e ela tá saindo por R$ 159,99. Todos os links eu vou deixar aqui no primeiro comentário, tá bom, desse vídeo. E aí, já, então, pulando pra blusinha, eu provei essa no tamanho P e ela tá saindo por R$ 119,99. Ela é uma blusinha estilo tricôzinho, a camisa, ela é muito gostosa e muito confortável. É, assim, sabe, tem esse tecido de linho, gente, é maravilhosa. Os chartinhos, eu provei ele no tamanho 40 e ele tá saindo por R$ 139,99. Assim, gente, sério, ficou um look super, né, diferentão, assim, com a camisa bem despojado, sabe? Eu, sério, super usaria aqui com uma rasteirinha ou com salto também, né, pra dar aquela elegância pro look. Mas, sério, gente, eu amo look assim, eu gosto muito de usar assim. Pena que eu sou muito calorenta e aí acaba, né, estragando. Indo pro nosso próximo look, coloquei esse conjuntinho que eu fiquei muito apaixonada. Sério, gente, eu fiquei muito apaixonada desse conjunto. Tem, então, né, essa blusinha regatinha, tem forro. Gente, os detalhes são maravilhosos. Ela é da Atelier, né, da linha da Atelier, da Renner. E, sério, gente, o acabamento é, assim, sensacional, sabe, de perfeito. A regatinha, ela tá saindo por R$179,99 e eu provei ela no tamanho M. Os shortinhos, eu provei ele no tamanho 42 e ele tá saindo por R$199,99. Então, assim, é um conjuntinho salgado, é, mas, gente, o acabamento é muito perfeito, sabe? Os shorts, a modelagem, tudo vestiu perfeitamente. Sabe quando você veste e parece que cai igual uma luva, né, ali na parte da coxa, que eu tenho coxa grossa, ficou soltinho. Sério, gente, eu estou muito atentada a comprar esse conjunto, porque eu amei real mesmo, sabe? É um conjunto, assim, que dá pra usar e desmembrar de várias formas. Indo pra esse outro conjunto, também da linha da Atelier. E, sério, gente, o acabamento dessa linha é muito perfeita. Eu amei também esse conjunto, a junção, assim, sabe? Ai, gente, eu tô muito apaixonada, eu tô bem apegada, sabe, ao conjunto. Eu acho que, assim, fica diferente, fica monocromático, dá uma elegância. Gente, sério, é surreal de perfeita, sabe? Tá com dúvida, invista em um conjuntinho que vai dar super certo. O shorts, eu peguei, acabei pegando ele, não sei por que, no tamanho 40, então, ficou ali apertado, né, na região ali do bumbum, né, e aí acaba ajustando na parte da frente. E ficou, então, ficou bem justinho, teria que ser o tamanho 42 mesmo. A blusinha, eu provei ela no tamanho M, e ela tá saindo por R$199,99. O shorts também tá saindo por R$199,99, e eu provei no tamanho 40, tá? Tentem ali puxar pra mostrar melhor pra vocês, mas, sério, gente, não casou, né, teria que ser o tamanho 42, mas aí fiquei com preguiça de voltar pra pegar pra vocês, porque entrou, realmente só ficou justo, né, fazer o quê? Mas é outro conjunto também que eu amei. Indo pra esse outro look também, sério, ficou a cara da riqueza, gente. Eu tô assistindo umas séries coreanas, e elas usam tanto essas calças, que eu já vou mostrar pra vocês, eu acho que fica assim, é, elas usam com tênis, ou com salto, e, gente, fica muito lindo, sério. Então, assim, né, focando aqui no foco da blusa, tem esse babado, então, bem diferente também. Ela não é muito comprida, ela é mais curtinha também. Ela é da linha, da Renner mesmo, né, não é da Atelier, nenhuma das duas peças. A calça é da Acoletion, até pensei que era da Atelier, mas quando eu vi, na etiqueta é da Acoletion. E, assim, sim, gente, dá pra usar tanto com tênis ou com sandália, dá, assim, sabe, pra utilizar de várias formas essa calça. Sério, gente, eu fiquei muito apaixonada, real mesmo, sabe? Muito apaixonada nessa calça. Eu provei a regatinha no tamanho M, e ela tá saindo por R$119,99, e a calça eu provei no tamanho R$40, ficou super ok, e ela tá saindo por R$219,90. Eu amei esse look também, né, confesso aí pra vocês que as minhas caras e bocas, os meus coraçãozinhos estão perfeitos, porque, sério, tá tudo muito perfeito mesmo. Indo, então, pra essa camisa, que é outra camisa também que eu fiquei muito apaixonada, eu queria ter trazido uma das duas, ou a da primeiro look, ou essa, mas eu acabei que eu não trouxe nenhuma. É, saí, fui nesse provedor e saí sem nenhuma peça, gente, olha, me senti orgulhosa. Ela também é da linha da Atelier, e sério, gente, o acabamento, os botões, tudo muito perfeito, sabe? Assim, a peça em si, quando você coloca no corpo, sabe, cai tão bem, veste tão bem, que eu amei, amei mesmo. Eu amo essa manguinha mais ampla, mais bufante. Ela também provei no tamanho M, e ela tá saindo por R$259,90. Coloquei, então, pra vocês agora, né, mostrando só peças de baixo que eu tava da camisa. Coloquei, então, essa t-shirt, né, ela tem um tecido diferente, não é algodão, é um tecido mais arrumadinho, como a Rita fala. É, tem a manguinha ali mais bufantezinha, mais linda mesmo. É assim, é uma blusinha confortável, não é uma blusinha quente, sabe, muito quente, por não ser, eu não vi a composição dela, mas, com certeza, deve ser poliéster. Mas eu não vi pra poder falar pra vocês, e acabei também nem tirando foto da etiqueta também pra falar o valor. O shortinhos, ele tem esse detalhes aqui na parte da região da cintura, achei super diferente. Eu provei ele no tamanho 42, e ele tá saindo por R$19,99. É um shortinhos, assim, que essas pregas, gente, não me atraem na frente, não sei porquê. Porque acaba juntando, assim, entre pernas e virando um sacão, sabe? Sério, real mesmo. Então, eu não curto muito. Eu gostei da modelagem, e vocês sabem, super bonito, diferente, mas... Quando eu provei que eu lembrei das pregas, me desanimou total. Vou mostrar agora pra vocês dois croppeds, que eu fiquei bem apaixonada também. Nesse vermelhinho, que, assim, dá super pra usar com uma calça jeans, ou com uma saia jeans, ou com uma saia branca, assim. Dá pra usar de várias maneiras, eu achei a modelagem dele também bem bonita. Ele eu provei no tamanho M, e ele tá saindo por R$89,90. Ele tem aquele tecido mais de tricôzinho, sabe? Mas é um tricôzinho, como posso dizer pra vocês, suave mesmo, sabe? Não é aquele pesado, assim, que você vai ficar morrendo de calor. Eu gostei bastante. E esse cropped, ele também é da linha da Atelier, e ele eu provei também no tamanho M, e ele tá saindo por R$139,90. Ele é um mais douradinho, sabe? Porém, eu não curti muito esse dourado, gente. Não sei, não sei dizer pra vocês, sabe? Não sei se faltou um pouquinho mais de brilho, ou se ele fosse um pouquinho mais claro, ele ficaria legal. Não sei dizer real pra vocês. Coloquei, então, pra vocês esse conjunto coral, que eu achei super lindo. Nunca, assim, provei nada coral, mas quando eu vi esse conjunto, assim, entre si a cor, eu achei muito perfeito. E, assim, combinou muito comigo. Eu gostei bastante. O cropped, eu provei ele no tamanho 38, deveria ser no tamanho 40, pra ficar mais confortável. E ele tá saindo por R$239,90. O cropped não, né, gente? O blazer. A calça, eu provei ela no tamanho 40, e ela tá saindo por R$179,90. Ficou, assim, vestiu super bem a calça, mas essa fenda, sério, gente, na frente, eu não me atentei, sabe? Não gostei. Real, oficial pra vocês. Coloquei, então, esse vestidinho, que eu também deveria ter provado no tamanho M. Não sei porque eu provei no tamanho P, gente. Não sei onde que eu estava com a cabeça. Então, ficou bem marcando ali a região do abdômen mesmo, né? E mesmo, eu acho que o tamanho M, também ficaria marcando. Aí, eu teria que usar uma cinta, né? Não consegui fechar nem atrás aí pra vocês, mas porque eu não consegui mesmo fechar e nem amarrar, porque tem uma amarração ali pra não ficar caindo a manguinha. Isso eu achei também super interessante, porque pensam, né, em nós pra gente poder ficar confortável. Então, assim, é um vestido bonito, uma cor bonita, né, pra gente poder ir passar o nosso Natal. Mas, eu deveria ter provado no tamanho M, eu acho que deveria ficar legal. E essa fenda atrás, sério, tá um charme. Eu super amei. E agora, nesse conjunto aí, azul, eu achei super legal, né? Porque é um top com blazer. E começou a chuva aqui na minha cidade, gente. Então, vai ficar agora com um fundinho de chuva pra vocês. O blazer, provei ele num tamanho 40 e ele tá saindo por R$239,90. O cropped, eu provei ele num tamanho M e ele tá saindo por R$99,90. É, achei super confortável o cropped e, assim, sério, eu consegui... Eu fui ver na hora que eu mostrei agora pra vocês que tinha zíper, porque ele tem latex atrás. Então, eu coloquei ele só por colocar mesmo, sabe? E aí, depois que eu fui ver que tinha, né, o zíper, eu falei assim, meu Deus. Graças a Deus, não deu nada errado, né? Mas é isso. Os shortinhos, eu não curti muito, porque ficou bem justinho no meu corpo, né? Eu provei ele num tamanho 42 e ele tá saindo por R$139,90. Eu achei a modelagem muito bonita, mas no meu corpo eu não curti muito. Então, esse foi o vídeo na Senhora Renner. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês ficaram aqui até o final. Não esqueça de deixar o like, ajuda aqui a divulgar o canal combinado. Me diga aqui nos comentários qual foi o seu look preferido. Então, eu vou deixar o like, eu vou deixar o like.